Amiga Escolheu errado, amores, mais um conselho E para de ligar, para de atender E para de romantizar, prazer Levanta dessa cama, veste sua melhor roupa E vai viver Você não achou sua boca no lixo Se for pra beijar o favor Que infiel beija a boca no lixo Você não achou sua cama na zona E para de fazer amor com amor Com alguém que só transa Ele não merece a lágrima, nem o suor E se derrama E para de ligar, para de atender E para de romantizar, prazer Levanta dessa cama, veste sua melhor roupa E vai viver Você não achou sua boca no lixo Se for pra beijar o favor Quem infiel beija a boca no lixo Você não achou sua cama na zona E para de fazer amor com amor Com alguém que só transa Ele não merece a lágrima, nem o suor Que se derrama Ele não merece a lágrima, nem o suor Que se derrama É um belo conselho pra amiga, né? Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Vai Goiânia! Você tá no meu feed e eu Só no repost dos seus stories Como é que pode? Se eu não te ligar pra te ver O meu display não vê Seu nome na tela Cadê a língua do beijo? Não tem um bingo de suor nos poros Não arrepia um pelim Se você não tá nem aí Quem tá? Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Os barzinhos da cidade Os motel da BR Se eu postar que eu tô solteiro Esquece Os grupão de resenha As boca bloqueada Cê quer ver eu te esquecer? Me larga Os barzinhos da cidade Os motel da BR Se eu postar que eu tô solteiro Esquece Os grupão da resenha As boca bloqueada Cê quer ver eu te esquecer? Me larga Ei! Que isso? Cê estou demais, hein? Você vem com tudo ou você não vem? Cadê a língua do beijo? Não tem um bingo de suor nos poros Não arrepio um pelinho Se você não tá nem aí Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Os barzinhos da cidade Os motel da BR Se eu postar que eu tô solteiro Esquece Os grupão de resenha As boca bloqueada Cê quer ver eu te esquecer? Me larga Os barzinhos da cidade Os motel da BR Se eu postar que eu tô solteiro Os grupão da resenha As boca bloqueada Cê quer ver eu te esquecer? Me larga Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Um galerão aí Olha a Goiânia aí Para de ligar Senão eu vou contar pra ela Para de fingir Que você tá gostando dela Mas na realidade você tá sofrendo Tá com outra pessoa e tá me querendo Cê tá usando a bondade dessa otária Pra tapar o buraco que a sua vida tava Depois que eu te larguei E pra tentar me esquecer Cê tá usando ela nessa relação E pra tentar me esquecer Fez ela de laranja do seu coração Será que ela não vê Que você me procura toda madrugada Ouço a superação mal superada Gabriel Gavão O ação de pão não era o servidor Eu superei Será que você superou? Parece que eu superei Deixa eu ver, peraí Superou mesmo, hein? Que isso, hein? Mas na realidade você tá sofrendo Tá com outra pessoa e tá me querendo Cê tá usando a bondade desse cara Pra tapar o buraco que sua vida tava Depois que eu te larguei E pra tentar me esquecer Cê tá usando ele nessa relação E pra tentar me esquecer Fez ele de laranja do seu coração E será que ele não vê Que você me procura toda madrugada Sou sua superação mal superada E pra tentar me esquecer Cê tá usando ela nessa relação E pra tentar me esquecer Fez ela de laranja do seu coração Será que ela não vê Que você me procura toda madrugada Eu sei que procura, viu? Sou sua superação mal superada E pra tentar me esquecer Eu sei que procura toda madrugada Eu sei que procura toda madrugada E pra tentar me esquecer Já vi que o seu tom de voz tá subindo Daqui a pouco vira grito Eu sei que procura toda madrugada E eu sei que procura toda madrugada E eu sei que procura toda madrugada Se queira pedir desculpa E não consiga E vai que eu fique puto e saia com alguém E pro seu azar beijo gostoso e transe bem Vai que a sua pele não arrepia com o toque de ninguém E vai que eu fique puto e saia com alguém E pro seu azar beijo gostoso e transe bem Vai que a sua pele não arrepia com o toque de ninguém E pra que brigar? Vai que a gente só tem mais hoje pra amar E quanta gente já deu um tchau sem saber que era Deus Sem saber que era Deus Segura dela, você vem! Faça hoje, não deixa pra amanhã não Sempre, só aí Fica o recado, Ronaldo? Ô, se não ficou Fala assim, vai! E todo grande fim vem de uma pequena briga E toda saudade já foi uma treta não resolvida Fala assim, vai que eu fique puto e saia com alguém E vai que eu fique puto e saia com alguém E por seu azar beijo gostoso e transe bem E vai que a sua pele não arrepia com o toque de ninguém E pra que brigar? Vai que a gente só tem mais hoje pra amar E quanta gente já deu um tchau sem saber que era Deus Sem saber que era Deus Faça muito barulho pra Nayara Azevedo aí, meu povo Obrigado, gente! Obrigado Obrigado, Humberto e Ronaldo! Valeu! Tamo junto Beijo, Nayara Obrigada Sucesso pra você, tá? A gente te ama Valeu, Nayara Mais uma vez, obrigado por fazer parte de mais um projeto na minha vida Nayara Azevedo E querido lá Ai, bebê Muda de vida Sai desse cara Sai dessa zona de conforto Gira catraca Vai ser difícil Mas só no início Se vier comigo Passa Tem um amor debaixo do seu nariz Mas você não respira Quem tá cego de amor Não vê bala perdida E o seu tá tipo assim Com o nariz entupido e problema de vista E olha o amor da sua vida Passando, 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 passou E olha o amor da sua vida Passando, 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 passou Passando, passar, assistindo, passando, foi pela sua vida E olha o amor do meu Mas você não respira, quem tá cego de amor Não vê bala perdida, e o seu tá tipo assim Com nariz entuprido e problema de vista Olha o amor da sua vida passando, 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 passou Olha o amor da sua vida passando, 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 passou Por causa de um cara que não te ama e nem te dá tanto valor Você tá deixando passar amores de verdade igual o meu passou E olha o amor da sua vida passando, 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 passou E olha o amor da sua vida passando, 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 passou Por causa de um cara que não te ama e nem te dá tanto valor Você tá deixando passar amores de verdade igual o meu passou Olha o amor, passou Que passa, viu? Ô, se passa Valoriza não pra você ver Eu, Goiânia, obrigado, gente! Obrigado, Goiânia! Eu tô de olho na novinha que tá mexendo o bundão Tô patrocinando tudo Tô patrocinando tudo, meu pé é o churrascal Sou eu do dono da lancha, o cabeça branca então vem aluxar Sou eu quem comanda tudo, pra abrir o churrasco e nós vamos sumar O sol topado aqui da lancha é pesado, no grão pra galera dançar Prepara pra dar um sentado, gatinha vem pra cá em alto mar Pode chorar, Xandor, que agora vamos brindar Preparar o xerécar de meu cartão eu vou passar Pode quebrar e pode dançar E pode chorar que meu cartão eu vou passar E pode sentar e pode travar Prepara, vai ter sentada, vai, vai, vai Sanclés C10, Las Vegas, Paredão das Famílias Lucas Divulgações, Aloberi, Ravig Produções Saber que quer o metal Eu tô de olho na novinha que tá mexendo o bundão Tô patrocinando tudo, meu pé é o churrascão Sou eu o dono da lancha, o cabeça branca então vem aluxar Sou eu quem comanda tudo, pra abrir o champanhe que nós vamos sumar O sol topado aqui da lancha é pesado, no grão pra galera dançar Prepara pra dar uma sentada, na lancha é alto mar Pode estourar o Xandor, agora vamos brindar Preparar o xerécar de meu cartão eu vou passar Pode quebrar e pode dançar E pode chorar que o cartão eu vou passar E pode sentar e pode travar Pode carar que o cartão eu vou passar E pode quebrar Ouro e cura e music Obrigado, é que tentação Load CDs, GP acessórios JR, aí tu grava, papai César, divulgação, sabeu Que quer o metal Com as fegas Turcidivulgações E pendivulgações Show, papai